Voltei! De novo. Ai ai. Você deve imaginar o que estou esperando fazer aqui, né? Tenho um novo jogo pra você. Olha, eu estou aqui, boa, sabe? Tentando jogar aqui em paz pra mim, entendeu? Tô cansado, quero descansar. Pô, demora o quê? Vários dias pra montar um vídeo. Pô, me dá umas férias. Férias? Ninguém tira férias na internet, não. Os inscritos querem vídeo. Tu vai fazer tudo! Não, eu não vou jogar isso. Tô cansado, cara. Eu vou descansar. Tu vai fazer sim tudo! Deus! Para! Para! Que isso? Eu deixei o criatura. Tá bom, eu vou pensar aqui. Eu acho que eu vou jogar. Eu tenho aqui um joguinho especial pra você. Não, 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 não. Isso não! Isso não! Não, não, isso não! 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 Tudo parecia ir bem, até que o Doutor Eggman crie um novo plano. Bom, ele agora tem uma nova arma que é capaz de transformar qualquer coisa que ele tire foto em apenas um cartão. Assim ele acaba transformando Amy, Tails, Rouge e a Esmeralda Mestra em cartas. Isso faz com que o Sonic fique louco querendo logo resgatar eles das garras do Eggman. Knuckles fica revoltado também porque o Doutor Eggman acabou pegando a Esmeralda Mestra. Então basicamente eles vão correr atrás do Doutor Eggman pra poder impedir ele. Enquanto isso, o Shadow também está por aqui. Só que ele acaba recebendo uma transmissão, que é um contato, um pedido de ajuda do Doutor Eggman. E como o Shadow foi resgatado e liberto por ele, ele segue e tenta ajudar ele por causa dessa dívida que ele tem com o Doutor. Só que ele acaba se encontrando com o Silver. Ele chega do futuro e diz a Shadow que ele precisa encontrar o Doutor Eggman primeiro. Então basicamente os dois começam a brigar pra poder ir atrás do Doutor Eggman. Só que o que está acontecendo de verdade? Bom, é isso que vamos descobrir. É bem assim mesmo que esse jogo acontece. A história é meio nada a ver, mas é uma justificativa pra ter um monte de gente correndo. É um jogo focado em multiplayer, lançado aí pro PSP. Bom, como eu só joguei esse jogo sozinho, eu não posso falar muito bem no multiplayer. Mas o jogo é cara, é fantástico. Eu gostaria muito que esse jogo fosse remasterizado pra um Switch, por exemplo, hoje em dia. Porque faria totalmente o sentido. Já que é um jogo portátil com gráficos bem avançados. E traz aí uma galera que muita gente gosta de jogar. Que basicamente são os três ouriços e o Knuckles. É, Sonic, Silver, Shadow e o Knuckles. Porque não tem quatro ouriços, né? Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da série de jogos do Sonic. Já vai deixando o like nesse vídeo, compartilhando, mandando um salve também nos comentários. Pois agora vamos para a história de... Sonic Rivals. Sonic Rivals. Aqui existe uma linha do tempo bem diferente. Cada um dos personagens tem a sua própria história. Apesar de que todos eles acabam se encontrando de vez em quando. Então eu irei alternar a história de cada um deles aqui. Porque basicamente elas se resumem na mesma história. Começando com o Sonic. Bom, aqui com o Sonic logo de cara, sabemos que o Doutor Eggman acabou transformando todo mundo em cartas. E ele acaba se unindo aqui ao Knuckles. Pra poder pelo menos encontrar o Eggman e resgatar as cartas das mãos dele. O negócio é que é meio sem noção. Porque os dois na história acabam sendo aliados. Só que o jogo meio que obriga os dois a correrem um contra os outros. É tipo o Sonic Fighters. Onde os caras que deveriam se unir pra enfrentar um mal em comum. Basicamente brigam entre si pra descobrir quem é que vai lutar com ele no final. Enfim. Então agora estamos em Forest Falls. Se você não entendeu muito bem, aqui é basicamente uma Green Hill. É engraçado que o jogo ele é um jogo de corrida. Quando você começa logo a correr, basicamente tem um ponto de largada entre os dois jogadores. É muito sem noção. Mas aqui é bem da hora. Essa fase lembra muito mesmo a Green Hill. Não só em questão de aparência, mas também por causa dos elementos que estão aqui. Não importa quanto o Sonic corre aqui. Ele precisa lidar com os obstáculos dessa fase. Por exemplo, ele consegue ficar mandando várias manobras aéreas pulando em algum tronco. E também ficar deslizando, além de passar por vários loops. Existem robôs por aqui, mas nada realmente muito complicado. Além disso, o Sonic tem uma habilidade muito boa. Que é o Sonic Boom. Que na verdade a gente conhece como Boost. Só que o nome aqui é Sonic Boom mesmo. Aqui ele aposta uma corrida com o Knuckles pra ver quem é que vence essa saga. E é muito insano, porque... Como é um jogo de corrida, o Sonic consegue pegar vários itens. Que lembram muito o efeito Mario Kart. Tipo assim, ele consegue pegar um escudo de fogo. Ou lançar algum golpe de gel em cima do Knuckles. Ou deixar um bloco de gel pra trás pra tentar congelar ele. É uma parada bem bizarra, mas é legal. Porque é um jogo de corrida. E essa fase aqui completa muito bem. Porque o Sonic corre em loops e tal. Num belo cenário 2.5D. Depois de correr muito, o Sonic vence. E termina essa zona. O segundo ato já parece mais do mesmo. Só que aqui podemos ficar deslizando um pouquinho mais. E tem momentos embaixo d'água. Além de que, tem uma grande desvantagem quando sai correndo na frente. Tipo, existem alguns blocos, algumas passagens que precisam ser desbloqueadas. Mas elas são desbloqueadas só por quem tá na frente. E tem que tomar cuidado, cara. O Sonic se ficar dando mole, ele pode acabar sendo atingido por um dos golpes do Knuckles. Tipo, ficar congelado. Então depois de ficar se balançando e deslizando pra cima e pra baixo nesses trilhos. E depois, insanamente, o Sonic vai conseguir usar o boost em cima de uma folha e sair voando por ela. É sério, ele tá voando. Então, o Sonic se pendura num gancho, desce ele e termina o ato. Vencendo a corrida contra o Knuckles. A partir daí, os dois se unem pra lutar contra uma nova máquina do Dr. Eggman. Que é basicamente uma tartaruga gigante. Essa luta aqui lembra bastante algumas lutas que existem lá no Sonic Rush. É uma arena 3D, onde temos um ponto central pra acertar o Eggman. Só que como aqui é um jogo de competição, temos que acertar mais golpes em cima do Eggman antes mesmo que o Knuckles consiga alcançar. É tipo uma competição de pontos aqui. Mas vamos voltar pra história principal. Essa tartaruga aqui fica rodando nesse cenário 3D e fica tentando dar uma cabeçada em cima da gente. Além de atacar com um rabo. É bem bizarro. Mas depois de vários golpes na cabeça, os dois vencem. Agora com o Knuckles. Depois de vencer o Dr. Eggman, Shadow aparece aqui na frente do Knuckles. E pergunta exatamente o que ele quer lidar com o Doutor. Knuckles, enfurecido, pergunta se o Shadow está tentando ajudar ele. E bom, nesse impasse aqui de briga entre um e o outro, os dois agora começam uma corrida pra poder tentar alcançar o Dr. Eggman o mais rápido possível. E agora estamos em Coliseu Hikway. A estrada de um Coliseu. Knuckles tem algumas habilidades bem diferentes do que a gente conhece. Só pra você ter uma ideia, ele não plana aqui. Mas ele tem um golpe bruto. Ele dá uma marretada no chão. Que é golpe bem poderoso mesmo. E quem tiver por perto, até mesmo o rival. Nossa, vai levar um dano brusco. Venha! Venha, tu poderá minha marreza! É só isso que o Knuckles faz de diferente aqui mesmo. E esse lugar é um grande Coliseu. Lembra bastante aquelas ruínas clássicas do conceito de Grécia. Então o Knuckles vai ficar deslizando aqui rápido. E ao mesmo tempo fazendo algumas manobras no ar. Enquanto ele precisa lidar também com o Shadow, que está atrás dele. No meio da pista, basicamente o Knuckles vai ter que usar um pouquinho da sua força bruta. Pra empurrar algumas colunas que estão aqui atrapalhando o caminho dele. Ele basicamente vai criar uma ponte com elas, só pra poder correr. Isso aqui é uma parada que faz com que o Knuckles fique um pouco lerdo. Tipo, perdendo tempo pra poder ser alcançado pelo Shadow. Depois disso é bem mole. Knuckles vai se virar aqui lutando contra vários robôs. E pulando, e se saltando aqui o máximo que pode. No final ele acaba se lançando aqui numa catapulta. E aí termina essa corrida. O segundo ato já é muito mais do mesmo. Só que aqui já é uma parte mais subterrânea. Tipo, dentro de algum tempo mesmo. Ele tem que lidar aqui com as skills do Shadow. Ele fica fazendo com que o Knuckles fique bem lento. Além disso, o Knuckles está bem rápido por aqui. Mas o Shadow precisa ser realmente um pouco mais eficaz. Mas o Knuckles vai se dar bem. Tipo, enquanto o Shadow fica empurrando um bloco. Basicamente o Knuckles consegue pular em cima dele pra pegar vantagem. Isso atrapassa, meu filho! Fora disso, eles ficam correndo dentro e fora dessa caverna. E depois de subir uma imensa coluna. Bom, eles chegam próximos do fim. E aí sim, no final das contas, Knuckles vence! Perto de uma fonte, Dr. Eggman aciona sua nova arma. Egg Falcon! Que é basicamente uma aeronave com forma de falcão. Dr. Eggman vai ficar voando de um lado pro outro. Então Knuckles e Shadow precisam lutar contra essa máquina. Knuckles, bom, tem limitações com os seus golpes. Porque essa nave fica voando de um lado pro outro. E ele também precisa ficar pulando em um monte de blocos. Já que essa luta aqui é a era, é bem desumano. Além de que ela fica lançando várias e várias bombas em direção ao chão. Ou seja, tem que achar uma chance perfeita pra poder contra-atacar. Senão eles vão acabar perdendo. No final das contas, Knuckles vai conseguir golpear essa nave bem mais vezes que o Shadow. Então, ele sai daqui como vencedor. Depois dessa luta, Knuckles acaba encontrando o Silver. Silver é um ouriço que veio do futuro pra poder lidar com a ameaça do Eggman. Que aparentemente, ele não sabe explicar o que que é. Como ele disse que vai levar o Eggman pra longe. Bom, Knuckles acredita que ele vai acabar tentando salvar o Eggman. Então, basicamente, eles correm aqui pra poder alcançar o Eggman primeiro. E agora estamos em Sky Park. Basicamente uma fase à noite com um grande parque de diversões. O Silver aqui, ele é bem rápido. Apesar de que ele tem umas habilidades bem comuns. Por exemplo, ele tem poderes telecinéticos. Ou poderes psíquicos, de certa forma. Aqui, basicamente, Silver vai ter que lidar com muito, muito problema. Isso aqui é um parque de diversões. Com uma fase que lembra bastante uma pista de montanha-russa. Onde eles, basicamente, vão correr, pular, se lançar pelo céu. E pular também em alguns anéis. Fora que aqui também tem alguns lançadores. E que isso pode acabar atrapalhando o seu caminho. Já que só um pode usar de cada vez. Mas aqui é bem frenético. E mostra que Silver também consegue ser rápido, como os outros ouriços. O mais louco é que eles conseguem subir tão alto. Que eles ficam tão próximos da lua. Que mostra o quão insano esse lugar é. Silver não tem home attack. Mas ele consegue se distanciar pelo céu. A ponto de ficar na frente do Knuckles. Além de que ele vai acabar empurrando vários blocos. Pra poder realmente liberar caminho. E ele, no final das contas, só vai precisar tomar muito cuidado. Se não, ele vai acabar caindo em algumas armadilhas. O mais louco, cara. É que o Silver tem realmente poderes psíquicos. Tipo, ele consegue ativar aqui um especial. Que ele usa o poder telecinético. Praticamente imobilizando, cara. Quem ele quiser. Fazendo com que o Knuckles fique muito pra trás. O negócio aqui. Quando o Knuckles perde essa corrida por Silver. Silver questiona exatamente o Eggman. Quando ele acaba alcançando ele. Dizendo que a tecnologia daquela câmera que ele usou. Pra transformar todo mundo em carta. Não existe nesse tempo. Bom, Eggman foge. E deixa o Silver pra lidar contra o seu robozinho. O Metal Sonic. Então, basicamente, os dois vão correr aqui no parque de diversões. Que parece que está em chama. Já que está tudo vermelho. Literalmente, o Dr. Eggman destruiu os parques de diversões desse mundo. Então, o Silver tem que tomar muito cuidado. O Metal Sonic aqui está modificado. Ele, basicamente, copia os poderes de quem quer que seja que esteja lutando contra ele. Como o Silver tem poderes telecinéticos. Bom, ele vai ter que correr contra o Metal Sonic. Que também tem poderes telecinéticos. Aliás, depois de muito esforço. Bom, o Silver ganha e o Metal Sonic foge. Enquanto isso, com o Shadow. Bom, Shadow havia recebido uma mensagem da Rouge. Dizendo que alguma coisa tinha acontecido com o Eggman. E que é realmente verdade a mensagem dele. Só que ele acaba perdendo a comunicação. Enquanto ele pensava nessa mensagem. Knuckles pergunta exatamente em que lugar o Shadow sabe onde o Eggman foi parar. Bom, a conversa aqui vocês já imaginam. Shadow quer chegar no Eggman primeiro a qualquer custo. Então, os dois agora vão correr. Em Crystal Mountain. Bom, como o nome já diz. É uma montanha cheia de cristais. E também muita neve. Bom, é a fase de gelo desse jogo. E aqui os dois vão correr, cara. Insanamente. No lugar que tá cheio de obstáculo. Fora que aqui também acaba existindo vários e vários momentos. Que eles vão correr em looping giratório. Mas deslizando pelo gelo. E isso pode acelerar eles também. Mas também perde o controle. É um mal de jogar em fases de gelo mesmo. Knuckles aqui tá muito insano. Usando várias habilidades. Tipo um tornado em cima do Shadow. Shadow não. Desculpa, gente. O nome dele é Sombra. Meu nome é Sombra. Hã? Sombra. Aliás. A habilidade principal aqui do Shadow. É o controle do caos. Chaos Control. Que basicamente faz com que o Knuckles fique bem devagar. É uma habilidade útil. Na verdade, o Shadow aqui é o personagem mais apelão que existe nesse jogo. No meio da pista. Basicamente eles entram numa espécie de caverna cheia de cristais. E ficam pulando em molas. Fora que também eles ficam deslizando dentro de outras áreas em cima do topo da montanha. Esse lugar é cheio de armadilha. Cair em qualquer buraco é basicamente a morte. Afinal das contas, Shadow consegue vencer. A segunda pista é mais do mesmo. Só que agora temos loops duplos. E também eles chegam na parte mais submersa da caverna. Onde tem menos gelo. Basicamente é uma mina de cristais. Que é bem da hora e bem bonito. O problema é que existem alguns lançadores de gelo que podem acabar congelando o Shadow. O Shadow também consegue pegar aqui, cara. Um veículo que serve pra ele pegar um atalho aqui na corrida. E que se ele acabar caindo em um dos buracos que existe nessa caverna. Bom, ele vai acabar morrendo de vez. Quando o Shadow vencer o Knuckles. Bom, eles agora vão enfrentar um novo chef. Egg Lynx. Um robô que lembra o Lynx. Aqui a arena não é 100% giratória. Mas esse robô vai em direção a eles pra poder tentar atacar com as suas garras. É um robô gigante, mas bem desajeitado. Fora que ele também fica lançando vários torpedos na direção deles. É muito surreal. Além disso, ele quebra o bloco de gelo onde eles ficam em pé. E se ficar aí abaixo dele. Bom, eles morrem congelados. A única chance de contra-atacar esse robô. É simplesmente atacando no momento que o Eggman for atacar. É a única chance mesmo. No final das contas, Shadow consegue vencer ele. E aí sim, o caminho fica liberado. Silver acaba reencontrando com o Shadow. E bom, voltamos à empatia dos dois logo de cara. Eles querem saber quem é que vai conseguir chegar no Dr. Eggman primeiro. E aí eles correm aqui num lugar diferente, chamado Death Earth. Ou Terra Morta. Basicamente é um lugar desértico. Só que aqui se revela ter uma grande construção com muita tecnologia. É quase a base do Eggman. Tanto que aqui parece ser um lugar perfeito pra fabricar um monte, mas um monte mesmo de robôs. Correr contra o Shadow aqui é quase um absurdo. Porque ele tem o controle do caos e deixa tudo bugado na nossa frente. Além de que, essa fase não ajuda muito não. Sério. Tem várias plataformas e buracos, além de lava. E como o Shadow aqui fica fazendo com que o Silver perca a velocidade, Realmente se torna um grande desafio. Além de que, existem vários caminhos alternativos que os dois acabam pegando. Silver até mesmo acaba se pendurando numa grande bola de demolição Só pra poder liberar caminho à frente. É muito absurdo. Depois disso ele acaba se lançando e pendurando aqui num gancho. Pra aí sim, finalmente vencer essa corrida. O segundo ato é bem mais puado de fora. Mas depois eles conseguem entrar bem na parte mais profunda da base. Tendo algumas engrenagens, água, lava. Realmente a parte mais substancial. Aqui é cheio de robôs. Acho que é a parte com mais robôs nesse jogo inteiro. Como aqui tem várias e várias engrenagens, Silver vai acabar, pelo menos, se lançando e pendurando muitas vezes. Tipo, descendo aqui um monte de loops pra poder entrar na interna da base. E depois se pendurando num gancho que vai girar que nem um parafuso. Bom, no final das contas, Silver consegue vencer. Agora sim, conseguimos descobrir exatamente do que se tratava essa história toda. O do Dr. Eggman nessa história, na verdade, foi preso por Eggman Nega. Foi ele que veio do futuro, trazendo essa câmera que transforma todo mundo em carta. E foi ele quem acabou criando essa confusão toda. Ele é o verdadeiro vilão. E o Eggman original é apenas inocente. Agora tá explicado por que o Silver veio. Ele veio do futuro. Ele agora precisa lidar contra o Metal Sonic, que vai atacar ele. E o gigantesco Gorilla Kong, que fica atacando os dois ao mesmo tempo. Bom, Silver tá aqui sozinho, cara. E ele tem, pelo menos, 4 minutos pra derrotar esse grande robô. E esquivar os golpes do Metal Sonic. Apesar de ser um grande gorila, esse robô aqui não faz muita coisa a não ser lançar bombas e tal. Fora que tem uma cápsula voadora que fica se ajetando direto, cara, desse robô. Bom, essa cápsula aqui é a cápsula onde o Eggman está. E se o Eggman acabar saindo, bom, é o único momento que o Silver pode atacar e contra-atacar o Eggman Nega. Depois dessa luta, Silver acaba até mesmo salvando o Dr. Eggman. E ele até mesmo acaba respondendo aonde o Eggman Nega conseguiu acabar indo. E agora os três vão se unir pra poder impedir os planos do Eggman Nega. E agora o Silver, com a ajuda do Shadow, eles começam a se infiltrar na base espacial. Que é a Base Meteoro. Esse lugar aqui, bom, como a gente já sabe, é uma base espacial. Então já podemos esperar tudo o que conhecemos de outras bases do Eggman. É tipo a Death Egg com lava e plataformas suspensas que ficam se movendo sozinhas. Aqui no meio do caminho, Silver vai acabar se encontrando várias e várias vezes com o Shadow. E isso vai servir pra liberar caminho. Tanto que em alguns momentos ele vai correr fora e fora no espaço. Entrando e saindo de meteoros. Cara, essa fase é muito louca, cara. E é bem da hora mesmo, porque você consegue explorar muito o espaço por aqui. A verdade é que essa fase é o que mais temos de próximo com as fases clássicas dos jogos do Sonic Antigo. Tanto que em algum momento o Silver vai ser tão rápido que ele vai conseguir correr, cara. Pendurando em algumas paredes de meteoro. O segundo ato é muito mais do mesmo. Só que aqui dessa vez o Silver vai começar a correr entre uma corrente de asteroides. Aqui é bem louco, porque ele consegue girar em parafusos de looping. E também desafiar a gravidade. O problema é que aqui também existem algumas minas que estão flutuando no ar. Que elas começam a se autodestruir no momento em que Silver começa a passar por perto. Mas o pior mesmo é que ele vai acabar entrando em alguns portais. Tipo buracos negros que levam ele pra outros lugares dentro ou fora da base. Mas o melhor dessa fase é que ele acaba recebendo a ajuda de todo mundo. Por exemplo, o Knuckles. Que tá aqui liberando o caminho pro Silver conseguir correr em frente. E que ajuda e facilita pelo menos pro Silver conseguir terminar esse ato. No final das contas encontramos aqui o último chefe. Uma gigantesca máquina chamada Egg Destroyer. Que é basicamente uma super máquina com várias e várias partes robóticas. Que ficam lançando tiros que ficam tentando derrotar o Silver. É como se fosse um mini trem intergaláctico. Só que aqui no meio do caminho também teremos a ilustre presença de Metal Sonic. Que vai tentar atacar a gente o máximo que pode. Tentando fazer com que Silver caia no espaço. Esse lugar aqui é perigoso. Tem várias armas que ficam atirando choques elétricos, porro e também gelo. Fazendo com que o Silver acabe sendo congelado. Mas no final das contas, se Silver conseguir alcançar a base principal. Bom, ele vai atingir a cápsula do Eggman Negra. E ele irá fugir. Tá legal. O final desse jogo não tem nenhuma cutscene. Só temos texto. Mas vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu com cada um. E também o final de cada um dos jogadores. Beleza? Bom, o final do Sonic ele vai conseguir libertar todo mundo. Tails, Amy e até mesmo a Rouge agora estão soltos e livres pra poder viver a sua vida. E o Sonic comemora a sua vitória. Knuckles, bom. Ele vai conseguir recuperar a Esmeralda Mestra. Libertando ela da cápsula que ela estava presa. Eggman é salvo pelo Shadow. E aí é revelado que o Eggman Negra existe. E lógico, Silver, após vencer Eggman Negra. Faz com que ele seja preso. E levado de volta para o seu tempo lá no futuro na dimensão do Silver. Aparentemente, esse aqui é o final dessa grande história. Cara, o legal desse jogo é que ele é realmente um jogo de corrida, cara. Bem nos moldes do modo multiplayer que encontramos lá na trilogia do Sonic Advance. E também no Sonic 2 do Mega Drive. E no Sonic Mania. É sério. Esse aqui é o jogo de corrida a la Sonic. Que lembra muitos elementos de Mario Kart. Mas no estilo Sonic de Corrêa do jogo 2D. É bem da hora. Mas esse jogo aqui parece até mesmo ser incompleto. Porque quando conhecemos o Sonic Rivals 2. Aí sim o negócio começa a evoluir bastante. Porque além de ter o dobro de personagens e muito mais fases. A trilha sonora, os gráficos. Tudo acabou sendo evoluído por lá. Além de que. Tem algumas coisas nesse Sonic Rivals 12 que é bem absurdo. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Se vocês curtirem essa ideia. Peço que vocês compartilhem esse vídeo. O máximo que puder. Seja no Facebook ou no WhatsApp. Porque assim esse vídeo vai alcançar mais pessoas. E ele tendo sucesso dando certo aqui no canal. Eu poderei continuar com a saga dele. Trazendo o algo a parte 2 mais rápido. Beleza? Então galera. Valeu. Pois sabemos que esse jogo aqui. Tem uma continuação. E essa história não terminou. Continua. Então é isso galera. Muito obrigado. De verdade. Por terem assistido esse vídeo até o final. Por assistir esse vídeo. E terem ficado aqui até o fim. Obrigadão mesmo. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Meu nome é Sombra.